Rodrigo! Fantástico! Hoje estou tirando minha peruca para mostrar que o tratamento manual funciona de verdade! Mais de 10 meses que eu já uso e se você também está interessado, entra aqui no site da manual, tem um tratamento específico para você e se você usar o nosso cupom, pio logo, 40% de desconto na sua primeira compra! Então, para que esperar, entre já! Sabemos que o cabelo é uma coisa muito boa para a autoestima, então, certeza que você vai gostar! E eu não falei nada! Chegou o dia, Rodrigo! Pequena sereia, trailer! Trailer! Está tendo um teaser, polêmica, um monte de gente racista reclamando, que eu acho totalmente errado, absurdo, desrespeitando a menina, é uma decisão da Disney mudar a 80% dos personagens, pode causar estranheza para você! Para você ser racista! Não, você está acostumado a ver o personagem de um jeito, você vê de outro, pode causar! E no olhar, eu acho isso normal! Eu até falo para os nossos fãs, cuidado com essas brincadeiras racistas, vocês são uns belos e uns otários! Não tem motivo para isso! O personagem é da Disney, ela faz o que ela quiser! Você estranhar porque está acostumado a ver a ruivinha branca é uma coisa! Agora você ficar esculhambando a menina super negra, você é um completo imbecil! Ele tem que ser preso! É verdade! Olha, no caso da Pequena Sereia, desde o primeiro teaser, a primeira e mais, eu sinceramente, cara, eu vi e não me incomodei nem um pouco! Enquanto a Pequena Sereia, enquanto a Branca de Nerd, Pequena Sereia, não tiver bigode... Olha, mas eu gosto assim, não é só... Hum, hum, vaca um balinho! O resto para mim está tudo tranquilo, porque eu estou preocupado quando elas começarem a ter bigode, de barba e piroca, aí eu não consigo saber o que está acontecendo! Aí vai causar um pouco de estranheza mesmo, viu? Se a Pequena Sereia vai ser coreana, chinesa, africana, brasileira, por mim tudo bem! Até porque ela é um ser mítico! Ela é ser um ser mítico, porque a Pequena Sereia não é mítica! É! Você parece burro! Eu tenho que capaz da Branca de Nerd agora ela ser uma anã e o anão ser gente grande! Não estou entendendo nada! Então, quando eu não mudar tanto assim, para mim está tudo bem! É uma estranhação normal, mas eu torço para que o filme seja bem legal! E pelo teaserzinho, eu tinha achado interessante visualmente, parece ser muito legal! Eu estava ansioso por esse trailer, lembrando que as últimas adaptações foram interessantes, o Pinóquio ficou bem legal e bem parecido com o desenho! Rei Leão, não precisa nem falar! Rei Leão! Vem aqui, Minamá! Vem aqui, Minamá! Vem lá! Rei Leão, eu acho que ela, o Rei Leão do Rojo que vai sair, ele vai ser um tigre agora! Ai, começou um felino! Ah, Miau! Não vai ser mais um leão! E o Pinóquio mesmo, que teve aquela polêmica com a fada também, se você assistir o filme, é bom! É você que não tem problema com algumas coisas! É duro quando muda, e aí muda a história em cima daquela mudança! Aí às vezes pode ficar complicado! E a Pequena Sereia é para o cinema, então acho que vai ser uma qualidade até mais superior que é do Pinóquio, que tinha uns efeitos, tinha uns momentos do Pinóquio no final, que os efeitos da minha boca, mas aqui ela tava com pressa no final! Tava com pressa daqui, parece que é um orçamento de cinema, então já fico até mais empolgado de ver um filme com qualidade grande! Vamos lá! Lindo! Tá chovendo aí? Aqui tava chovendo e agora já choveu! Eu não lembro do desenho mais! Então cala a boca que é melhor! É! Dizem de novo! Cala a boca! Quando tinha ela, o Peixe e a mulher porra! E o Príncipe, né? Tinha o Príncipe? É lá, que é o cara lá, que ela vai resgatar! Ah, eu não lembro! Cala a boca! Chama a polícia! Chama a polícia! Norbeck, né? É, que ela vai conhecer um macho pela primeira vez! Que demais! Ah, isso mesmo! É, olha lá! Tá bem feio! Preciso assistir o desenho de novo pra comparar! Hava! É mesmo? Hummm! Tá muito bonito! Olha! Parecendo um herói diferente! Quer dizer que ele ia ser coreano! Olha, tá legal velho! Tá mesmo! Uau! Ah, eu não lembrava não! É! É! O Príncipe do Egito, da África do Sul! Uau! Apaixonou! Fala os peixinhos! Uau! Um peixinho fala! Então tá bem! Cara, eu acho que vai ser bonzinho, né? Espera! Olha lá ela! Ah não! Tem a vilã! É igual, cara! Macumbeira! Sua avó e sua família! Você deve ser um homem mesmo! Isso é impossível? Aquela gordinha comediante! Todo dia tem uma merda! Aquela gordinha comediante! Até combina com ela que a pessoa já é meio grandona! E aí tem uma equipada! Ah não! Sai da frente applicable! Ela vai se transformar em um ser humano! Tem isso? Tem! Eu não lembro de nada mesmo! Para a boca, filhete! Ela quer saber sobre eles. Que legal. Que da hora. E vai ser musical. Ela cantou nessa atriz. É um real. A palma da banana. Essa é a parte que me chateia. Essas músicas pra dar de... Cortar os dois dedos no pé. Ana. Ana. É um real. A palma da banana. É, eu não tenho uma paciência pra filme musical de criança, não. Caneta azul, azul caneta. A muleca, ela gosta, né? Ela vai ser melhor. Olha, foi legal, tinha música, né? Então, se souber fazer... Caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul... Azul. Tá meio louco, hein, cara? Eu gostei daquele outro lá do Abelha Ferro. Pirapirapirou. 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 Pirou em Salvador. Pirou em Salvador. You're a mermaid. But that doesn't make us enemies. Ai, olha o sorrisinho dele lindo. É... É uma história de amor. Não é para as crianças, né? É legal, eu gostei. Isso é divertido ele assistir, eu acho. O cara das músicas eu tô com o ouvido. É a verdade? Assim mesmo. É... Gostei. Eu tô passada, chocada. Olha, eu gostei, porque os filmes da Disney já fizeram parte da minha influência. Uhum. Eu gostava, eu vi as mincetas, vi o Rei Leão. Eu falei a Bela e a Fera, a adaptação. Eu gostei da adaptação. Você gostou? É música. Eu não assisti, eu acho. É música o tempo todo, isso que é intensa com o desenho e ficou legal. Eu espero estar seguindo mais esse estilo da Liga Fera, que vai ter as musiquinhas, vai ter roda pra lá, roda pra cá. É a parte que vai me incomodar um pouco, que música enche o saco, mas se souber usar, fica legal. É a parte da sereia mesmo, esse que tá toda polêmica, pra mim tá de boa, de bonito, aí o filme tá legal. Não tá me incomodando nem um pouco ali a terem mudado a etnia dela. É que eu acho que hoje no mundo do mimimi, os caras tá fortes. Você não pode ir. Eu entendo algumas coisas, a gente mesmo não gosta de mudanças, mas tem que pegar mais leve também algumas coisas. O pessoal vai dar um desenhinho pra criança. Eu gostei, achei legal tudo e vou assistir na hora das músicas. Eu vou ficar tapando o vídeo. Ah, aí eu volto e assisto. E é isso, não tem muito o que falar. É que às vezes tem umas sereias por aí que não estão muito animados em trabalhar. E aí dá. Sabia? Aí dá ruim, né? Aí dá ruim, fica bem não. Que dureça. Lá já em mãos, pão logo! A cabeça de mimizinho! Tape todas as nossas porcarinhas aqui! Lá já a poto em mãos, pão logo. Com o pato, com o pato, né?